Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro em todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma a minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta a riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que atrai a prosperidade em todas as áreas da vida. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divina que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a força que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma a minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a fonte infinita de abundância divina. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas para minha vida. Eu sou a prosperidade infinita manifestada agora. Eu sou o canal perfeito para a abundância divina. Eu sou a presença que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que manifesta a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a porta aberta para todas as riquezas do universo. Eu sou a manifestação constante de prosperidade. Eu sou o poder que atrai a riqueza divina em minha vida. Eu sou a luz que ilumina o caminho da abundância. Eu sou a força que traz prosperidade em tudo o que eu faço. Eu sou o decreto divino de prosperidade manifestada. Eu sou a presença que atrai dinheiro e abundância de todas as fontes. Eu sou a riqueza infinita fluindo agora para mim. Eu sou o poder supremo que transforma minha vida em abundância. Eu sou o magnetismo divino que atrai dinheiro. Eu sou a sabedoria que cria e multiplica a riqueza em minha vida. Eu sou a harmonia perfeita que atrai riquezas ilimitadas. Eu sou a plenitude divina em ação agora. Eu sou o fluxo constante de riquezas divinas. Eu sou o poder que comanda a manifestação da riqueza em minha vida. Eu sou a fonte inesgotável de prosperidade. Eu sou a manifestação da riqueza que desejo. Eu sou a paz que atrai a abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que cria riqueza em minha vida. Eu sou a prosperidade divina em ação. Eu sou a força que atrai todas as bênçãos financeiras. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a abundância sem limites. Eu sou a riqueza que se manifesta continuamente em minha vida. Eu sou o poder que atrai a prosperidade perfeita. Eu sou a abundância divina que se manifesta em minha vida agora. Eu sou a plenitude que atrai riquezas de todas as fontes. Eu sou a presença divina que manifesta riqueza e abundância. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas na minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. Eu sou a inteligência divina que multiplica as minhas riquezas. Eu sou a presença que atrai sucesso financeiro. Eu sou o poder que cria abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da riqueza divina agora. Eu sou a abundância divina que flui para mim sem cessar. Eu sou a força que atrai riquezas infinitas. Eu sou o poder supremo que manifesta a prosperidade em minha vida. Eu sou a presença que comanda a riqueza para se manifestar em minha vida. Eu sou a luz divina que ilumina o caminho da prosperidade. Eu sou a abundância que se manifesta em todos os aspectos da minha vida. Eu sou a manifestação constante de riquezas divinas. Eu sou a presença que atrai prosperidade sem limites. Eu sou a força que cria a riqueza divina em minha vida. Eu sou a plenitude que se manifesta em abundância. Eu sou o poder que atrai a prosperidade divina. Eu sou a presença que manifesta riquezas visíveis e invisíveis. Eu sou a prosperidade infinita que se manifesta em minha vida. Eu sou a força que atrai a riqueza divina sem cessar. Eu sou o poder divino que manifesta abundância em minha vida. Eu sou a presença que atrai riquezas ilimitadas agora. Eu sou a força que cria prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou a manifestação da abundância divina. Eu sou a inteligência infinita que multiplica as minhas riquezas. Eu sou o poder supremo que atrai dinheiro para mim. Eu sou a luz que ilumina o caminho da prosperidade infinita. Eu sou a presença que manifesta a riqueza divina agora. Eu sou a força que comanda a entrada de riquezas em minha vida. Eu sou o poder divino que atrai a abundância infinita. ... ... Amém.